Em Parauapebas, não parar, uma criança de 3 anos foi feita refém em um shopping. O criminoso queria 50 mil reais para liberar o garoto. Wenderson Andrade, conta. Siqueira, tudo isso aconteceu na rua E, uma das principais aqui de Parauapebas, uma área bem movimentada. Nas imagens, o desespero de uma mãe ao ver o filho em perigo. O garoto tem apenas 3 anos de idade e ficou com uma tesoura apontada para o seu pescoço e chorava sem parar. Ao redor, muitos curiosos tentando ajudar e salvar a criança. O homem ameaçava e pedia dinheiro, cerca de 50 mil reais. O triste episódio aconteceu em uma galeria no bairro Cidade Nova, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A população conseguiu conter o acusado e começou a fazer justiça com as próprias mãos. A polícia chegou no momento em que os populares começaram a agredir o homem. Segundo informações, minutos antes de decidir fazer refém a criança, o suspeito estaria pedindo dinheiro no local. Ele entrou aqui no centro como um cliente normal e aí também entrou uma senhora com a criança também e nesse momento ele pega a criança e coloca uma tesoura no pescoço da criança e diz, eu vou matar. Se vocês não me derem 50 mil reais, eu vou matar a criança. Mas 50 mil reais, quem que vai te dar esse dinheiro? Não quero saber. E aí começou o tumulto. Ele foi no primeiro corredor, para o segundo corredor e ele nesse assistência, eu quero 50 mil reais, então eu vou matar essa criança, vou matar. O acusado foi preso e identificado como João César Barbosa de Oliveira. Na delegacia de polícia civil, ele falou que estava sem trabalho e por isso teria cometido o crime. O que você queria tentando sequestrar a criança? Só queria poder dinheiro, para poder me manter só. Dinheiro? Você não tem outra forma de conseguir dinheiro, não? Estava desempregado. Aí você resolveu sequestrar a criança? Não, eu não queria fazer nada com a criança, não. Eu sou do bem. Siqueira, já pensou se a moda pega? Afinal, tantos brasileiros desempregados no país inteiro. Com imagens de Denis Brasil, de Parauapebas, o Ederson Andrade, para o Alerta Nacional. Muito obrigado, Ederson Andrade. Coloca a cena. Agora imagina essa mesma cena nos Estados Unidos da América. Senhoras e senhores, imaginem que aí já está a SWAT. Ela foi chamada. Servir e proteger é o lema. Juramento de policial. Imaginem aí a SWAT. Qual seria a atitude num país sério? Qual era? Qual era? Qual era? Qual era? Qual era? Qual era? A gente só ia ver uma pontinha verdinha ou vermelhinha na cabeça dele. Um pontinho vermelho, vermelhinho, vermelhinho. Ou verdinho, ou verdinho, ou verdinho. E só ia acontecer isso. Ele ia dormir. Ele ia dormir. Chave geral. Lóbulo. Ele não ouviria nem o tiro. Ele não ouviria nem o tiro. Ele ia acordar morto. Ele ia acordar morto. Senhoras e senhores, num país sério, o sniper já estava pronto, olha. E o povo... Comandante, o senhor que manda, viu? Aí o cara... Tá na mira. Tá na mira. É o senhor que diz. O senhor quer que eu acerte no boné ou na cabeça? Fogo. 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 Você sabe, né? São três... Você sabe, né? Treze. Fogo. Fogo, fogo. Não tem mais vota. Bom shot. Boa noite. Boa noite. Tchau. O menino... Mamãe. Ia pra casa. Fácil. Fácil. Sabe o que ele disse? Que a sequestrou porque ele... Ele estava desempregado. E ele queria só uma ajuda. Ele disse que é uma pessoa do bem. Mostra ele saindo da delegacia já. Eu tô com vontade. Não dá pra ele fazer um... Olá, Torre. Peça aí um... Vai dar um pix pra ele? Manda um pix pra ele? Né? Pra gente ajudar. Né? Vai. Cabeça de rola doida! Cabra safado! E tem um careca aqui também, meu joelho. Que isso, né? É, tem nada a ver com você. Nada a ver com você. Os acusados. Tá bom? Depois eu vi o cliente aqui dentro. Careca também, né? Vai lá. Já foi. Já foi. Linho. É pra você. Eu vou fazer o quê? O cliente tava aqui dentro do estúdio. Não deu hora de careca também, ele fez. Mostra o bichinho. Posso mostrá-lo? Não posso. Vai. Vai. Aqui já se acabou. Olha o bichinho, o cliente. Nossa. Oi. Virgem. Elis. Só a parte de cima. Não dava aparecer, não. Pronto? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Foi tarde. Eu já disse, já disse. Não tem, né? Agora o assunto é sério, viu? É muito sério. Por favor, segure. Mantenha. Mantenha.